Seja bem-vindo à segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é António Bagão Félix, Conselheiro de Estado. Voltamos então à nossa segunda parte. Considera-se um ex-político ou alguém que é política é política de vida toda? Não. Considero-me ex-político, mas não fora da vida política e da vida cívica. Porquê considero-me ex-político? Porque verdadeiramente eu fui à política, mas nunca fui político. Exerci lugares políticos, mas nunca tive uma preocupação de uma carreira política. Desde logo não sou membro de nenhum partido e sempre tive a minha vida fora da política como a base, a plataforma natural da minha realização. E o facto de ter tido a sua vida profissional fora da política, acha que o fez exercer de maneira diferente os cargos na política? Acho que sim, é importantíssimo. Esta ideia de estar na política não dependendo da política, não me refiro sequer a aspectos financeiros e tudo isso porque aí é pior na política normalmente, mas não dependendo do ponto de vista de gestão de interesses, do ponto de vista condicionantes das nossas decisões, para mim foi muito importante e foi um ativo, cada um poderá ver de maneira diferente, mas para mim pessoalmente foi um ativo na forma de exercer a atividade política. O que não acontece com muitos dos políticos atualmente. Compreendo que a vida política hoje é feita de maneira diferente. Eu, por exemplo, quando fui deputado de dois anos entre 83 e 85, olho para aquelas bancadas e eram pessoas todas séniores, quer dizer, eram deputados ou foram ministros ou secretários de Estado, mas de facto tinham a sua vida bem enraizada, fora da política. Chegaram à política por atributos profissionais, hoje é de maneira diferente. Não é só em Portugal, eu penso que isso é relativamente generalizado e não estou a fazer uma crítica, estou a fazer uma constatação, mas essa constatação tem, em meu entender, encerra dois constrangimentos. O primeiro é que, e que de algum modo tem a ver com a pergunta que me fez no início, nós em Portugal dizemos com a mesma palavra duas coisas que são um pouco diferentes, mas os ingleses têm duas palavras, a politics e as policies. Há a pessoa, a politics, que é a política, fazer política e as policies. Eu gosto da política no sentido da política da segurança social, da política das finanças, da política da saúde, etc, etc. Mas da politics, no sentido mais da gestão e da produção de poder, para utilizar uma linguagem de Max Weber, enfim, não ligo muito. Mas hoje liga-se mais à politics do que às policies. E, portanto, muitas vezes as pessoas andam um pouco, navegam um pouco pela espuma dos acontecimentos e das situações, sabe-se muito na horizontal, isto é, na generalidade, mas aprofundam-se muito poucos problemas. E não há um bom político, hoje em dia, que consiga vencer sem ser, também, ter uma fundamentação técnica e científica rigorosa. Esse é um ponto. O outro ponto é que tudo na vida, mas também a política, porque apliquei a procura do bem comum... É ou devia ser? Tem que ser. Tem que ser. Do ponto de vista da cultura do próximo, tem que ser. Pode ser mal exercida ou bem exercida, e por isso é que as democracias castigam quem exerce mal e beneficiam quem, aparentemente, pode exercer bem. Mas a política, como qualquer atividade profissional ou humana, deve ser feita da conjugação de três vértices de um triângulo. O primeiro é o conhecimento, o knowledge. É ou seja, as pessoas têm que ser sabedoras, têm que ter o seu curso, isto é, é o livro, digamos, o conhecimento do livro, dos livros. Depois, a experiência, a aptidão, a destreza, o skill, como dizem os ingleses. E, finalmente, um terceiro, que é a sabedoria, a wisdom, que só a vida dá, não é? Muitas vezes só a vida dá. Ora, muito bem, hoje a política, há pouco sabedoria às vezes, desaproveita-se a experiência. O que é que é sabedoria? A sabedoria é o aperfeiçoamento através da correção dos erros e a aceitação das nossas imperfeições e dos nossos limites. Essa é a maneira de sermos mais ou menos sábios. Tem visto isso no atual governo? A aceitação dos erros e a correção? Não, o que eu tenho visto muitas vezes é uma dessincronização entre esses três vértices de que eu falei. Ou seja, há ministros sabedores, há ministros que não têm experiência e há um desaproveitamento, em meu entender, até geracional, da tal sabedoria que se aprende ultrapassando obstáculos, sabendo tornear dificuldades e retificando erros que todos os dias cometemos, porque a nossa natureza humana não é uma natureza imune aos erros, bem pelo contrário. O senhor disse numa entrevista recente que Portugal continua a apostar no que é urgente em detrimento do que é importante. Tendo em conta as nossas limitações por termos assinado um acordo com a Troika, como é que podemos equilibrar o que é urgente e o que é importante? É, o problema é que normalmente, não é que seja o caso, mas normalmente o urgente raramente é importante. É urgente hoje ou jantarmos, não é? Ou dormirmos esta noite, obviamente. Aliás, o urgente não distingue o homem do animal, não é? Mas é urgente apresentar resultados à Troika, é urgente consolidar as contas públicas. E normalmente o importante não é urgente. Ora bem, o problema destes programas, tipo mata-cavalos, é que… É o que chamam o atual programa de governo? Não, não é do programa do governo, é o programa com os credores. É no sentido em que, de facto, procura conjugar no mesmo conjunto a ideia do importante com a ideia do urgente. Evidentemente estamos numa situação de… não é de urgência, é de emergência. Evidentemente. Por razões que este governo não tem qualquer responsabilidade e herdou uma situação de dificílima. isso é um ponto. Agora, em meu entender, para conciliar essa urgência ou emergência, ou esse estado de necessidade, com a importância das coisas serem bem feitas e sobretudo serem irreversíveis no que é bem feito, nós precisávamos de outro lastro. Em meu entender, outro lastro relativamente a alguns aspectos da governação e outro lastro relativamente ao tempo de duração deste programa. E nesse sentido… Então, vamos por partes. O lastro da governação, especificando, o que é que falta? Aquilo que eu disse há pouco… A tal sabedoria e a conjugação entre as três vertes… Não, e há outro ponto. Eu acho que este governo tem pessoas, em primeiro lugar, corajosas, porque não é fácil ser governado nos dias de hoje. Este governo ou outro qualquer. E, portanto, em primeiro lugar, eu tenho que respeitar a coragem das pessoas que neste momento enfrentam a ação governativa. E seria desonesto dizer que… Porque esta coisa é… Governa-se mal, mas… Governa-se às vezes mal, é certo. Mas em momentos de extrema dificuldade, onde o erro é mais provável. Agora, o que me parece também é que muitas vezes o governo parece-me um governo de tabuada. O que é que eu quero dizer com isto? É um governo de agregados macroeconómicos, macro-sociais, macro-políticos e a política, como disse há pouco, é a procura do bem comum. Ou seja, dá a sensação de que aspectos são despersonalizados. Há pouca personalização da política. E a economia faz com as pessoas. A economia faz com as pessoas. A economia é para as pessoas. É a administração da casa. Eu quero dizer, aliás, economia em grego. E, portanto, faz-se com as pessoas e para as pessoas. E, por vezes, há uma sensação de aridez. Aridez, não é? Esta coisa, por exemplo, de dizer se a taxa de desemprego está nesses números terríveis, infelizmente, gramáticos, 16,9% ou quase 17%. E dizer, bem, esse número não anda longe das previsões do governo. Isso não é uma resposta que se possa dar às pessoas. Porque, a certa altura, parece que estamos apenas a gerir um quadro de bordo. E, portanto, perde-se a dimensão humana profunda que a política tem que ter. Eu repito, sei que o momento é muito difícil. Sei que temos condicionantes brutais. O que acha que os portugueses deveriam ouvir nesse contexto? Desde logo deveriam ouvir a ideia da esperança. A esperança é um empréstimo que se pede à felicidade, não é? É um adiantamento que se pede à felicidade. E as pessoas estão... Repare bem, este governo... É um facto interessantíssimo. Este governo iniciou as suas funções no verão de 2011, não é? E, em setembro, anunciou uma sobretaxa de 3,5% sobre os rendimentos, que foi metade do subsídio natal, agora se moda para toda a gente. As pessoas aceitaram isso bem, apesar das dificuldades, apesar de terem menos rendimento disponível. Há e havia, mas eu já ponho quase no pretérito, uma natural aceitação da ideia da austeridade, porque as pessoas têm consciência, lá no seu íntimo, de que estamos a viver ou estamos a viver acima das possibilidades. E, portanto, o governo, apesar das dificuldades, tinha essa capacidade de entendimento por parte da sociedade. Entretanto, isso foi-se perdendo. Foi-se perdendo. E hoje a ideia... Mas foi-se perdendo porque os sacrifícios já são demasiados ou porque o governo não está a saber transmitir... Porque os sacrifícios são demasiados, são excessivos, excessivamente concentrados... Sobre o trabalho. Porque são sempre... Trabalho sobre os reformados. É a diferença em relação a uma desvalorização cambial. Nós já não podemos fazer desvalorização cambial. Não temos moeda. Mas a desvalorização cambial, o que é que fazia? Quando havia uma desvalorização da moeda, era uma baixa de todo tipo de rendimentos e patrimónios. Trabalho de capital, de perdiais, património, tudo. Pelo menos tinha essa equidade no tratamento das consequências. Agora, este ajuste de contas geracional que se está fazendo no nosso país parece-me muito preocupante. Mas dizia eu... É assim que vê um ajuste de contas com os reformados? Acho que sim. Porque os reformados cumpriram todas as regras que existiam em cada momento. São pessoas que já não têm capacidade de reverter a sua vida e, portanto, de repente, sentem-se que está a ser violado um contrato fundamental numa sociedade democrática e num Estado de Direito, que é o contrato de confiança. Porque quando se destrói um contrato de confiança, um contrato que é simultaneamente social, político e, sobretudo, ético, de ética política, as consequências, não apenas no presente mas no futuro, podem ser extremamente gravosas. Ou seja, está-se, nesse aspecto, a brincar com o fogo. Ou seja, para resolver um problema conjuntural estão-se a minar elementos fundamentais das regras de uma sociedade de alguma coesão geracional e coesão transversal entre as diferentes pessoas. Ou seja, com isso está a querer dizer que este tipo de política estão a pôr os mais jovens e, entre aspas, contra os mais velhos? Não, evidentemente... Há um pouco aquela ideia de que uma taxa de desemprego tão elevada que os mais velhos estão a ocupar espaços que podem ser ocupados pelos mais jovens. Há dias, aliás, um ministro do atual governo, de algum modo, deixou subentendido isso. e, no fundo, há aqui um pouco larvarmente, ainda muito insidiosamente, mas já aparecem referências tipo os mais novos acusam os mais velhos de viver tempo demais e os mais velhos acusam os mais novos de não ter filhos. Isto não faz bem a uma sociedade. Isto não faz bem a uma sociedade. E, evidentemente, se tem razão deixar de ter, não é? Há tempos ali uma coisa de um deputado da maioria falando de que o país estava contaminado pela peste grisalha. Bem, isto faz lembrar tempos tenebrosos da história do século XX. Atenção! Isto são coisas muito preocupantes. E estas coisas, depois, são percepcionadas, ou melhor, são ditas e são percepcionadas pela opinião pública de uma maneira muito básica e muito parcelar. Por exemplo, quando se diz que uma determinada geração, a atual geração de reformados, vai ter e provavelmente terá melhores reformas do que a geração dos mais novos, é verdade. Mas esta geração, quando tinha a idade do que agora são novos, não tinha determinado condições de vida que agora têm. Portanto, as coisas têm que se ver globalmente. Isto é, nós temos que perceber o que é que queremos do contrato geracional, qual é a moldura social que queremos para esse contrato. O que é que faria de diferente, no atual contexto, perante as necessidades da segurança social? Bem, em primeiro lugar há um equívoco. A segurança social, o regime previdencial, isto é, o seguro social. Porque uma pensão não é uma despesa, é uma transferência de rendimentos através de uma poupança forçada por via da lei. E, portanto, o primeiro equívoco é que a segurança social está equilibrada. A segurança social tem um fundo de estabilização de 11 mil milhões de euros. E, agora, não se pode resolver o problema de outros setores que estão desequilibrados, e de um Estado que gastou a mais e que cobra impostos elevadíssimos e que por isso prejudica a economia, atacando um setor que é o único que está equilibrado e que, além do mais, foi o único que já fez as reformas que devia ter feito. Estou a falar à vontade porque muitas delas foram feitas por governos, aqui eu me opus. O fator de sustentabilidade, a convergência das pensões entre a Caixa Geral de Aposentações e a Segurança Social, a consideração de toda a carreira contributiva que quase nenhum país da Europa tem. Isto é, as reformas para a frente já foram quase todas feitas. Agora, só há uma maneira de diminuir a despesa com as pensões, é ir aos atuais pensionistas. Mas isso não faz sentido. Porque, repare bem, quando se faz uma reforma na Segurança Social ou na Saúde ou na Educação, é diferente. Porque no sistema de pensões estamos a falar de direitos, transferências. Repare bem, se, por exemplo, tiver um contrato com uma companhia de seguros e no fim do contrato a companhia de seguros disseram assim, olha, pagou todos os seus prémios, muito bem, mas sabe, só lhe vamos dar metade da pensão ou da renda vitalícia que tinha direito. O que é que nós chamámos a companhia de seguros? Não vou dizer o nome, mas isso entende-se. Ora, o Estado não pode fazer isso com os pensionistas. Porque aí trata-se de uma transferência, de um direito adquirido. Mas não é direito adquirido programaticamente, é direito adquirido por via de uma transferência de propensas. Nessa lógica que está a explicar, o Estado está a quebrar o contrato. O tal contrato de confiança. No caso da saúde e da educação é diferente, aí trata-se de atividades. São atividades. E, pronto, nas atividades o Estado pode facilitar, dificultar o acesso a prestações de educação ou de saúde, pode torná-lo mais barato ou mais caro, pode ganhar eficiência nos serviços dos hospitais ou das escolas, mas é uma questão de gestão de atividades. Nas pensões é uma questão de gestão de direitos em formação ou já formados. em formação. Esse é um ponto muito importante. E só uma última nota. Eu acho que, ao contrário do que deveria ter sido feito, e é feito noutros países, o que me surpreende mais, e por isso há pouco falava na questão da personalização, é que falou-se muito nessa expressão que é o teste de gorduras do Estado. Mas, afinal, não se está a ir às gorduras do Estado, está a sair ao osso e à carne. Mas há osso e à carne das pessoas, especialmente dos reformados. E se juntar, relativamente aos reformados, mas podia falar também a outros funcionários, se juntar ao longo destes últimos anos o que já foi feito de corte, assim por memória, uma redução de algumas pensões, um aumento do IRS, como toda a gente, uma sobretaxa de 3,5%, um corte de 90% dos subsídios, uma contribuição extraordinária de solidariedade que mais ninguém tem, a não atualização de pensões já há 4 anos, como a taxa de inflação destes 4 anos, no fundo já significa mais ou menos, só aí, cerca de 10% a menos de rendimento real. Repare bem, isto é a certa altura, onde é que se quer chegar? E quando fala agora em cortar mais 4 mil milhões de euros? Era isso que eu ia falar. É 4 mil milhões de euros e logo, o que é que se põe em primeiro plano? Pelo menos, não sei se é isso que está a acontecer, mas as notícias são essas e não foram desmentidas. O que se pôs em primeiro plano foi corte nos funcionários e nas pensões. Ora, eu até admito que numa situação de emergência total, dramática, de sobrevivência do nosso país, essas questões, por exemplo, das pensões, possam ser equacionadas, mas no fim da linha, não no princípio. Ou seja, é o último recurso, não é o primeiro. E porquê 4 mil milhões? Como é que chegámos a este número? Os 4 mil milhões, tanto quanto eu possa perceber, também tem razão, não foi explicado. Isto é, pôs-se o número antes da reforma. E o número deveria ter vindo no fim da reforma? Exatamente. Primeiro, a reforma da qual resulta um número, o número é o resultante, não é o princípio. Essa é a primeira questão. Agora, se me explicar porquê 4 mil milhões, porque, enfim, eu creio que agora com os dados que o senhor ministro das Finanças esta quarta-feira apresentou no Parlamento, vai ser diferente e pode haver aí um amortecimento destes cortes. Mas os 4 mil milhões tinham a ver com a passagem do déficit de 4,5% em 2013 para 2,5% em 2014, que era o que estava previsto. Ora, essa diferença de 2%, só aí estão 3 mil e 300, 3 mil e 400 milhões de euros. Há pouco quando falava na necessidade do lastro do tempo, referia-se ao tempo para cumprir o déficit? Era necessário mais tempo? Era como ali está a ser visto. Já vamos na segunda revisão. O problema é que as revisões fazem-se à posteriori. Uma coisa é, há dois ou três anos, sabermos que era esta a programação do déficit e, portanto, geria-se a programação de acordo com o que estava previsto. Outra coisa é perante a impossibilidade de cumprir e faz-se uma revisão. Isso altera completamente os dados. Dever-se ter pensado nisso logo no início. Sim, logo no memorando de entendimento, que aliás foi ainda negociado por outro governo, que também sabia que ia sair. E depois é um memorando muito técnico. Estas revisões e reavaliações com a Troika, de facto, são meros exercícios entre examinador e examinado do ponto de vista técnico. Não faz muito sentido. Veja, tem que se ter uma iniciativa política diferente. Quando há pouco falava do tempo, falava do tempo ao nível da questão do déficit, falava do tempo para conjugar melhor o urgente e o importante. O que é que eu quero dizer? Por um lado, nós temos que ter uma consolidação orçamental e das contas externas, evidentemente, como condição necessária para avançarmos, mas não se pode fazer isso em dois, três, quatro anos e ao mesmo tempo as reformas estruturais e económicas que demoram dez, quinze anos a produzir efeitos. Portanto, esse desajustamento provoca que quando se chega à economia, já a economia está completamente moribunda. Ou seja, a austeridade é importante, mas era possível ter a austeridade com menos dor? Era possível ter a austeridade doseada. Isto é, no fundo, nós temos uma infecção. Nós podemos tomar antibiótico durante oito dias ou durante três dias, uma dose brutal. simplesmente se tomarmos durante dois ou três dias, provavelmente temos efeitos secundários que não teríamos cedo ou se for um pouco mais inteligente, uma austeridade mais inteligente. Porque, repare bem ainda, o nosso grande problema, entre outros, é a questão do pagamento dos juros da dívida, e praticamente 4,5% do PIB, quase 7 mil milhões de euros, cerca de 7 mil milhões, são para os juros da dívida pública. Ora, acho que há condições para negociar com os credores, porque eles de facto fizeram-nos o favor de nos ajudar em situação de emergência, de estado de necessidade. Portanto, de algum modo sabemos, estamos conscientes que estamos, de algum modo, num regime de protetorado financeiro. E nessa negociação a atitude política tem de ser diferente? Tem de ser mais ativa, mais... Menos submissa, diria. Menos esta expressão que eu abomino de ser bom aluno, ou, neste caso, ser bom devedor. Acho que... Por exemplo, ainda agora tivemos o caso da Irlanda. As coisas... Não podemos transformar as regras do credor como dados do problema. Também podem e devem ser variáveis. Evidentemente, contato político com inteligência, com sensibilidade, até para ganhar maior consenso político, que é fundamental para as reformas de fundo, e o maior consenso social possível, porque a certa altura não se pode governar tendo todos contra quem governa. Perante uma recessão de 3,8%, sendo que o Ministro das Finanças já admitiu esta semana que a economia contrai 2% este ano... Isso era claro. Parece-lhe provável uma recuperação económica no final do ano, como o Governo para já mantém a previsão. Claro que isso também está dependendo de fatores que nós não controlamos. Um dos aspectos fundamentais são as exportações e os nossos principais parceiros, que importam bens nossos, desde a Espanha, a Alemanha, a própria Alemanha, a França... E o primeiro-ministro admitiu, aliás, rever as previsões se a procura externa se mantivesse ou revasse. Esse é um elemento que, de facto, também nos condiciona muito. Mas basta rever previsões ou é necessário tirar da ilações? Não, é preciso tirar da ilações. Repare bem, nós somos um caso bem diferente da Grécia, mas apesar de tudo vale a pena olhar para a Grécia, a Grécia toma as medidas todas e este ano passado teve uma recessão de 6%. Ou seja, em termos acumulados, o país está quase a desaparecer, entre aspas, do ponto de vista económico. E nesse sentido acho que... Temos de olhar para a Grécia para não correr o mesmo risco. Nesse sentido, nesse sentido da tal espiral recessiva que agora se tem falado muito. Há, de facto, elementos de espiral recessiva. Por exemplo, quando se fala do corte dos 4 mil milhões, esse corte de 4 mil milhões em grande parte vai tirar rendimento disponível às famílias. Ou por via de menos pensões, ou de menos salários. Ora bem, 4 mil milhões de menos rendimento disponível nas famílias, em particular em famílias que têm uma elevada propensão ao consumo. Isto é, o que ganham a mais ou a menos é posto ou retirado do consumo. Normalmente, famílias de rendimentos baixos que não compram bens transacionáveis, ou seja, não desequilibram o balanço externo, porque não compram automóveis nem compram outros bens duradouros que são importados. 4 mil milhões são 2,5% do PIB que se retira ao consumo privado. Isso significa o quê? Retração da atividade económica em Portugal, mais empresas a fechar, mais desemprego, mais despesa social, menos receita fiscal e andamos, de facto, nestas espirais. Ou seja, se já vê indícios dessa espiral recessiva, com esse corte de 4 mil milhões, é que estaremos mesmo nessa espiral? Sim, mas eu penso que agora, apesar de tudo vai haver um doseamento, é uma notícia menos má, não é? Que haja uma parcelarização desses 4 mil milhões para tentar, pelo menos, não cavar tão fundo a situação que estamos a atravessar. Chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigada pela sua entrevista, foi um gosto neste Conversas com Vida. Muito obrigado. Em casa, já sabe, o Conversas com Vida regressa todas as sextas-feiras para dar mais vida às suas conversas. E aí